Olá, você está com dor no braço do lado mais acometido depois do AVC? Sua mão está muito inchada, o seu braço está inchado? Então fique aí que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Ludmilla Tone, sou fisioterapeuta e atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há mais de 18 anos e vendo a necessidade dessas pessoas de orientação, de informação, a falha nesse aspecto em relação ao AVC, criei um canal no YouTube falando de AVC para você e há uma página no Instagram, Ludstone Físio. Então vai lá no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e também vá no Instagram, porque no Instagram também tem conteúdo todos os dias a respeito de AVC. Espero vocês lá. E comente, dê um like, comente, inscreva aí com quem eu estou falando, quem você é, qual que é o seu maior problema depois do AVC? É importante eu saber para criar conteúdo para você. Então hoje eu vou falar de dor no braço do lado mais acometido e a mão que pode estar inchada desse lado também. Então é muito comum, a gente já falou de ombro doloroso, né? Tem alguns vídeos a respeito disso. E pela questão da subluxação, pode estar acontecendo também alguma bursite, alguma tendinite nesse ombro. São aspectos que precisam ser analisados, até mesmo porque existe uma flacidez da musculatura que ajuda a manter os ossos bem aproximados ali do ombro. E isso predispõe a essa subluxação, aluxação, a problemas músculos esqueléticos, como tem dinite e bursite nessa região. Mas se caso você já descartou tudo isso ou até ruptura de tendão nessa região e a sua mão está muito inchada, a gente tem dois aspectos que precisam ser avaliados. Na verdade, dois diagnósticos que precisam ser descartados. Um é a síndrome dolorosa regional complexa, que traz aí muito mais do que simplesmente uma dor na região do ombro. Ela tem muito a ver com a questão emocional também. É uma dor neuropática que a gente chama, né? É uma alteração em toda a região do ombro até a mão, que precisa ser tratado pelo seu ortopedista, junto com o médico. Às vezes se faz até aplicação de corticosteroides, porque são dores muito intensas e muito fortes. Então precisa ser avaliado essa síndrome dolorosa regional complexa, assim como também precisa ser entendido se existe o que a gente chama de síndrome ombro-mão, que é uma alteração onde tem diversas alterações. alterações de... tem muito edema, tem dor, pode ter vermelhidão. Então são alterações que você... a alteração de pelo, por exemplo, nasce pelo naquela região do sistema autônomo, que a gente chama. E é preciso entender e diagnosticar isso. Então, é... isso tudo pode acontecer depois do AVC, acontece pela falta de mobilidade, pela falta de ativação e... e precisa ser diagnosticado para que você consiga começar a realizar o movimento novamente. Porque tem... às vezes a pessoa fala, minha mão tá inchada. Falei, pode ser porque essa mão não tá movimentando, então tente se movimentar. Mas às vezes a pessoa tá tão inchada, ou tá com tanta dor, que é preciso ter uma assistência melhor, mais adequada nesse sentido. E aí entra o médico, entra o fisioterapeuta tentando, meio fazendo condução melhor dessa dor, do que simplesmente a questão do movimento. E logo depois a gente já começa a trabalhar o movimento, mas de forma gradativa, né? Pra que também possa influenciar nessa diminuição do quadro de dor, né? Mas a gente tem que propiciar essa capacidade ainda pro paciente. Então, é um processo, tá? Então, é... Converse aí com o seu fisioterapeuta, converse com o seu ortopedista, com o seu neurologista, pra ver se eles podem te ajudar nesse sentido. Já tive diversos pacientes que receberam o diagnóstico e tratando, a gente conseguiu evoluir bem, né? Não só... não é só a síndrome neurose regional complexa, não é só em quadros neurológicos, mas pode acontecer, sim. Então, fica a dica aí, né? Porque às vezes pode ser o problema que você tá enfrentando já há muito tempo e não consegue sair dele e às vezes não vê alternativa. E sim, existem alternativas pra que possa melhorar esse quadro, tá? Espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe, curta de vida, inscreva-se no canal, porque é sempre muito importante a sua participação pra que esse conteúdo e vários outros sobre o ABC cheguem a cada vez mais pessoas. E que a gente tenha cada vez mais pessoas bem informadas, bem orientadas, sendo mais protagonista da sua história e conseguindo ter sucesso na reabilitação. Ter ganhos e resultados positivos na sua reabilitação. Então, é importante que você me ajude nesse sentido. Ah, esqueci de falar uma coisa. O curso Desvendando Meu ABC tá com inscrições abertas novamente. Então, vai lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem um link lá na primeira página e aí você pode ter a oportunidade de aprender um pouco mais e desvendar seu ABC. Até a próxima, porque eu tô sempre aqui, todos os dias, falando de ABC pra você. Um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus